Oi gente, eu tô aqui no balanço. Você vai também, papai? Vamos lá. Eu tô no amarelo e o papai tá no vento. O meu tá indo mais alto. O meu tá indo mais rápido. O meu. Primeira vez que você vai no balanço sozinha, Sassá? É a primeira vez. Primeira vez, gente. É a primeira vez. E ela tá muito animada, hein, gente? Gente, a Sassá só tá indo sozinha nesse balanço. Porque esse balanço não é igual aos outros que inclinam. Ele tem esses dois ferros aqui que mantém o balanço sempre estável. Se fosse naquele que inclina pra trás ou pra frente, ela não estaria, tá, gente? Então, antes de eu colocar ela aqui, eu já analisei tudo, né, Sassá? Aham. E, gente, você tem que colocar em cima. Porque se você não segurar, vocês vão cair de parte de trás. E a Sassá tem que viver também os momentos de criança, mesmo com toda limitação e fragilidade, né, Sassá? A gente dá um jeito de fazer com que ela viva como uma criança normal, né, que tem os ossos normais, pra que ela se sinta feliz, amada, e se divirta, né, meu amor? É, papai. E que a gente tá se divertindo muito. Tá, linda. Ô, Glória. Tá se divertindo muito, né? Que legal. O meu tá indo mais alto, pai. Nossa, você tá indo mesmo. Ó. É você que tá, você tá impulsionando pra ir muito alto. É pra ir no mestrado. Olha a cara dela, gente. Vai, baronquinha. Vai pra onde? Vai pra onde, mulher? Eça, Pequinha. Tu tá aí, tu tá acelerando aí, né? Tô. Olha lá, olha lá. O pessoal tá te vendo lá, ó. Gente. Segura. Segura, meu Deus. Segura. Mas, gente. Segura. Gente, essa Sassá não tem jeito, né, gente? Olha lá. Olha isso. E ela mesmo tá embalando o balanço aqui, ó. É que tá inclinando o balanço. Tá inclinando? Aham. Olha, gente. Eu dizendo embalando. E ela vai lá e me corrige dizendo que é inclinando. Tá certo, né? É inclinando. Ah, tá. É inclinando. Muito bem. E você tá gostando? Sim. Então, acho que eu vou é ganhar de você, então. Não. Eu vou. Não vai, não. Eu tô indo mais rápido. Não, eu que vou. Eu vou ganhar de você, ó. Vai, não. Gente, eu não tô indo mais rápido. Quem que tá indo mais rápido, gente? Acho que sou eu, né, não? Comenta aqui nos comentários. Ah, comenta aí nos comentários, viu, gente? Quem é que tá indo mais rápido. Olha, eu tô mais rápido. Essa Sassá é muito youtuber mesmo, né? Olha, eu tô mais rápido. É muito youtuber mesmo. É muito blogueira. Coloca aí nos comentários. Depois eu vou em escorrega. Vai no escorrega? Uhum. Então tá bom. Eu tô gordo, hein? Tô pesado. Vou emagrecer. Uhum. Tchau, tchau.